Hello everybody, estamos aqui na bela tarde de quinta-feira aqui, acabando de sair aqui, eu e o feioso ali ó, acabando de sair aqui do restaurante brasileiro e adivinha onde eu vou agora, nesse exato momento, vou conhecer aquela criaturinha ali atrás ó, por enquanto só dá pra ver um pedacinho em cima, vocês não tem noção do que que é isso. Esse é o mais belo, o mais novo, o mais moderno estádio da Inglaterra, é o estádio de Wembley, recém reformado e construído, o outro antigo, todo no chão, esse é novinho, foi demolido o outro, demolido e usaram só o terreno, o terreno é o mesmo, Pelé já fez gol aqui, E quem mais? Garrinhos? Garrinhos? A perninha está finta, ela está, é? Pois é, a gente vai lá fazer uma visita ali, dá um look no visual das residências aqui ó, pra vocês conhecerem os redores de Wembley. Wembley, esse aqui é o bairro de Wembley né, de todos. Ó o ferrozinho ali, passando ali. É, tudo sempre muito tranquilo aqui né. Aqui ó, imagina o pessoal que mora aqui, o estádio está atrás da casa aqui ó, entendeu? Eu vou desligar, daqui a pouco a gente volta aí com mais um vídeozinho da frente do belo estádio. Ok? See you later. Beijo a todos. Tchau. 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 Obrigado.